Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Nessa aula de número 190, nós vamos revisar os sons das palavras, tá bom? A aula de linguagem. Então, como a Paula já conversou com vocês, a gente já está na reta final aí para encerrar esse ciclo do primeiro ano, e é preciso a gente fazer algumas revisões, retomar alguns conteúdos que vocês já aprenderam lá no início do ano, então é importante a gente fazer essa retomada, para você analisar aí, para a mamãe, também suas prós, as prós que estão acompanhando vocês de maneira presencial, semipresencial, então as prós precisam ter esse conhecimento do que você já aprendeu, do que você ainda precisa aprender, então é importante a gente fazer essa revisão e essa retomada. Esse processo de revisar, vocês vão fazer a vida toda, sabia? Então o tempo todo a gente vai estar retomando, revisando aquilo que a gente aprendeu, para que a gente possa melhorar e avançar ainda mais, tá bom? Então vão ter coisas aqui que a gente vai falar, mas que você certamente já sabe. Então se agora, por exemplo, a pró falar de algum conteúdo e você deveria ter aprendido e não aprendeu ainda, então dá uma corridinha aí para você aprender, tá bom? É para isso que a gente faz essas retomadas e essas revisões, beleza? Então vamos lá, a gente vai falar hoje, né? A pró escolheu essa parlenda para a gente trabalhar a escrita das palavras, né? O som da palavra, as letras iniciais, a letra final, a gente vai fazer esse trabalho hoje, tá certo? Então a pró escolheu essa parlenda, hoje é domingo, que é muito conhecida aí. Provavelmente vocês já sabem de cor, né? E é importante, lembra que a pró já falou isso para vocês? Que quando a gente trabalha uma música, um poema, uma parlenda, né? Uma adivinha que vocês já sabem de cor, ela ajuda vocês nesse processo de automatização, né? Porque você já conhece aquelas palavras, né? Já são palavras que você tem uma familiaridade, uma aproximação aí com elas e fica mais fácil de você fazer esse processo de leitura e análise do texto, certo? Então vamos ler aqui com a pró, a parlenda, né? Hoje é domingo, a pró vai ler e depois a gente vai tentar cantar. Será que a gente consegue? E aí no YouTube vocês também conseguem acessar essa parlenda cantada, pelo palavra cantada, né? Tem várias bandas aí infantis que tocam, que cantam essa parlenda, né? Tem algumas versões também, tem versões diferentes, mas o que importa é que você reconheça, né? E se lembre de qual, como é que essa parlenda é falada, tá certo? Então olha só, hoje é domingo, pede cachimbo. O cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, chifra a gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo, tá bom? Então nessa parlenda a gente vê que há uma repetição de palavras, né? Então isso também já ajuda vocês. A gente já lê, termina uma palavra, num verso e o outro já começa com a última palavra que foi falada no verso anterior. Então aqui, por exemplo, hoje é domingo, pede cachimbo. O cachimbo é de barro, né? Então já começou o cachimbo, né? Já pega do verso anterior, tá bom? Então isso já vai ajudando a gente nesse processo de ler e escrever as palavras. Então vamos tentar cantar agora com a prova? Olha só. Hoje é domingo, pede cachimbo. O cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, chique pra gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. E aí a Pró, além de cantar essa parlenda, quando eu era criança, a gente brincava de roda, né? E aí na hora que falava, acabou-se o mundo, a gente soltava as mãos e saia correndo. A gente inventava aí alguns desafios pra fazer quando acabasse a parlenda, né? Quando chegasse aí no mundo, tá bom? E aí a Pró trouxe aqui, né? A Pró separou algumas das palavras, né? Que estão aí na nossa parlenda, pra gente ver a escrita delas, né? Então a gente trabalhou aí ao longo do primeiro ano, a gente trabalhou aqui com a escrita, ó. Deixa eu ativar aqui. Com a escrita em bastão, não foi isso? Então a gente viu esse formato aqui de escrita, que é o bastão maiúsculo, né? Depois a gente viu também o minúsculo e o cursivo, né? Então aqui a Pró colocou a mesma palavra escrita de formas diferentes. Então aqui tem as palavras em bastão, a palavra em minúsculo, né? E a palavra em cursivo, que é pra gente tentar identificar as palavras, tá certo? Deixa só a Pró. Pronto. A Pró vai fazer o seguinte aqui agora com vocês, olha só. A gente vai fazer algumas atividades, né? Que é pra gente explorar, né? Esse processo de escrita, tá bom? Deixa eu só um minutinho. Então pega seu caderno, tá certo? Que é pra você fazer junto com a Pró aí a atividade. A gente vai identificar a mesma palavra, tá bom? Escrita de formas diferentes. Deixa a Pró colocar aqui. Compartilhar com vocês a tela. Prontinho. A Pró vai parar aqui, interromper a apresentação. E a gente vai fazer esse processo aí. A Pró vai ligar a mesma palavra, tá bom? Então vocês vão precisar ficar atentos aí à escrita de cada uma delas. Prontinho. Olha só as mesmas palavras que estavam lá no slide que a Pró mostrou pra vocês. Então aqui a Pró vai ler com vocês elas, cada uma delas. Essa primeira, será que você consegue identificar que palavra é essa? Fino. Fino, né? E essa? Ouro. Essa aqui é amarelinha. Buraco. Azul escuro. Mundo. O azul claro. Jarro. O verde escuro. Domingo. Domingo. Verde claro. Touro. Lilás, ó. Valente. De rosinha. Sino. O vinho aqui é o vermelho, ó. Cachimbo. De cinza claro. Barro. E de cinza escuro. Fraco, tá bom? Então aqui do lado, olha só. Aqui do lado a gente vai ver a correspondência. Então aqui, ó, a palavra fino. Como é que a gente escreve com letra minúscula? Ó, o feio, o i. E o neio, ó, o fino. Tá vendo? Aqui do outro lado, ó, ouro. A gente vê a escrita da palavra ouro com a letra minúscula, né? A letra bastão minúscula. Letra de forma, de imprensa minúscula. Pronto. A palavra buraco, olha só, o B minúsculo. Mundo. Jarro. Domingo. Touro. Valente. Sino. Cachimbo. Barro. E fraco. Certo? Então vamos lá. Aqui desse lado estão as palavras escritas concursivo, tá bom? Diferente do que a pró, é... Não tá na sequência. Esse aqui, ó, desse lado aqui, ó, estão na sequência. Do lado de cá não estão na sequência. A gente vai ter que procurar, tá bom? Então vamos tentar ler essa palavra aqui, ó. A pró vai ver aqui, ó, o D e o, ó, como é que a gente vai ler, ó. Dó. Domingo. Né? Então onde é que tá a palavra domingo, desse lado aqui? Veja se você consegue identificar. Domingo. Achou? Aponta com o dedinho aí. Olha só onde é que tá a palavra domingo. Aqui. Nessa coluna daqui, onde é que tá a palavra domingo? Nessa coluna daqui. Domingo, ó. Tá bem aqui. Certo? Agora vamos pro próximo aqui, ó. Cachimbo. Ó. Cachimbo. Cachimbo. Onde é que tá escrito cachimbo aqui nessa coluna? Cachimbo. Cachimbo. Onde é que tá cachimbo? Tá aqui. A escrita em bastão, ó, do correspondente, né? Na mesma linha. Vamos pra próxima palavra, ó. Começa com B, ó. Barro. Barro. Onde é que tá escrito a palavra barro nessa coluna? A gente vê aqui, ó, que tem um B, né? Aqui o B e tem outro B. Qual dos dois tá escrito barro? É esse ou esse? Barro. Rô. A gente vai ter dois res, né? O B, o B e o A. Aqui tem o B e o A. Tem bu, né? Então, não é essa palavra. Barro. Joia. Então vai ligar aqui, ó. Barro. Vamos pro próximo. A outra palavra parece, ó. Olha só, a escrita é bem parecida. Só que a letra inicial, ó, é a palavra gi, né? Jarro. Onde é que tá escrito jarro aqui? Procura aí a letra gi. Jarro aqui, ó. Jarro. Vamos ligar. A palavra jarro. Prontinho. Agora, aqui, ó. A palavra jarro. Agora a gente vai ler essa palavra aqui, ó. Letra S inicial. Fe. Então a gente vai ler, ó. Fim. No. Onde é que tem escrito a palavra fino? Nessa linha, nessa coluna daqui. Procura a letra F. Aqui a letra F. E aqui a letra F. Qual das duas está escrito Fino? Aqui a gente vê, ó. Ferrear. Então não é F aqui, né? Não pode ser F. E aqui, ó. Fim. No. Joia. Vamos pro próximo, ó. Sino. Sino. Parece também, ó. Aqui era F. Fino. E aqui, ó. Si. Sino. Onde é que está escrito Sino aqui? Procura a letra Si. Aqui. Muito bem. Sino. Vamos ligar, ó. Agora, a palavra ouro. Onde é que está escrito a palavra ouro? Começa com a letra O. Ó. Ou. Rô. Onde é que está escrito ouro? Ó ela aqui. Eu vou mudar a cor agora, que já começou a embolar ali, não foi? Vou botar amarelo agora. Ouro. Deixa eu ligar aqui. Sino, tá pra cá. Pronto. Agora, a gente vai ligar a palavra touro. Olha só. De ouro pra touro, ó. A gente tem uma letra a mais, ó. A letra T, que muda todo o sentido, né? Então, ouro, diferente de touro. Onde é que está escrito aí touro? Começa com a letra T. Aqui, ó. Touro. Vamos ligar. Touro. E aqui do outro lado, touro. Essa aqui agora, ó, começa com a letra V. Valente. Valente. Onde é que está escrito valente? Começa com a letra V, né? Ó. Valente. Aqui. Agora, a próxima palavra, ó. Com a letra F. Fraco. Fraco. Onde é que tem escrito fraco? Onde é que está a letra F minúscula? Aqui. Ó. Fraco maiúsculo, tá vendo? Agora, a palavra buraco. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Buraco. Buraco. Onde é que está escrito buraco? Procura aqui. Ó o B minúsculo como é, ó. De imprensa, né? Bu-ra-co. Buraco. E por último, começa com a letra M, ó. M-U-N-D-O. Mundo. Onde é que está escrito a palavra mundo com a letra M? M-U-N-D-O. Ó. Aqui. Olha ela aqui. Deixa eu grifar aqui, ó, para não ficar confuso. Mundo. Certo? Vamos continuar. Então, a Pró colocou aqui, ó, a gente vai fazer a leitura mais uma vez, porque nós vamos completar... Deixa eu escolher isso aqui. Nós vamos completar, né? A parlenda. Então, para a gente lembrar, né? Qual é o pedacinho de cada parlenda, a gente vai retomar a leitura, certo? Então, vamos lá. Hoje é domingo, pé de cachimbo. O cachimbo é de barro, bate no jarro. Olha a palavra jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O, que palavra é essa aqui? Touro é valente, chifra, né? Chifra, a gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo, certo? Então, vamos lá. Se eu pedisse para vocês procurarem aí a palavra touro, vocês conseguiriam encontrar a palavra touro? Tenta encontrar a palavra touro. Tou-ro. Olha a palavra touro aqui, uma vez, ó, e outra vez. Aparece duas vezes, né? Palavra touro. Vamos lá. Vou passar aqui. A gente vai completar agora, tá certo? Então, vamos lá. Hoje é o quê? Domingo. Vamos escrever a palavra domingo. Domingo. Escreve aí no seu caderno a palavra domingo. Domingo. Vamos lá, ó. Dó-mi-go. Domingo. Vamos ler o que a gente escreveu? Hoje é domingo. Pé de... Pé de quê? Cachimbo. Vamos escrever a palavra cachimbo. Cá-chim-bo. Cachimbo. Cachimbo. Olha o cachimbo aqui, ó. Aquilo que o Saci Pereira usava. Lembra que a gente falou? Vamos ler. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. O... O que é de barro. O que é de barro? O cachimbo. A gente já escreveu a palavra cachimbo. A gente vai repetir, vai escrever ela novamente, ó. O cachimbo é de barro. Vamos continuar. Bate no jarro. Vamos escrever bate, ó, aqui. Bate no jarro. Vamos escrever a palavra bate. Bate. Bate no jarro. O... O que é de ouro? O que é de ouro? O jarro. Vamos escrever a palavra jarro? Aí a gente já tem ali escrito na palenda, ó. Jarro. A gente escreve com os dois reis, tá bom? Se colocar um só fica jarro. O jarro é de ouro. Bate no... Bate em quem? No touro. Vamos escrever a palavra touro? Ó. Touro. Bate no touro. O... É valente. O que é valente? O touro. Ou... Ró. O touro é valente. Bate na... Gente. A gente é fraco. Cai no buraco. A gente vai escrever a palavra bu-ra-co. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Como é que você vai falar mundo? Ó. Mun. Ó o som para fazer esse som que sai pelo nariz, ó. Hum, hum. É aqui, ó. A gente usa o ne. Vai fazer, ó. Me, o ne. Acabou-se o... Mundo. Acabou-se o mundo. Tá bom? E aí, lembrando, olha só. Deixa eu passar aqui para o lado. Lembrando que... A Pró já falou com vocês que cada vez que a gente for escrever mais de uma palavra, né? Que a gente for escrever as palavras. Aqui, por exemplo, hoje é domingo. Entre cada palavrinha, ó, vai ter um espaço. Certo? Ó. Vai ter um espaço ali. A gente não risca esse espaço. A gente está riscando aqui só para vocês visualizarem que tem uma separação. Entre as letras, a gente não separa. Tá vendo? Na palavra hoje, está tudo juntinho. Eu vou escrever só esse verso aqui, em cursivo, para vocês visualizarem, ó. Deixa eu acrescentar aqui uma linha que fica melhor. Uma folha. Hoje é domingo. Não é isso que é para você ver? Ó, vou escrever em cursivo, que no cursivo vocês visualizam melhor o espaço. Hoje é uma palavra. É domingo. Perceberam? O espaço entre a palavra hoje e domingo. Tem esse espaço aqui, ó, que separa uma palavra da outra. Quando a gente faz no cursivo, ficam mais juntinhas, né? E a gente quase que não consegue perceber. Mas o espaço que é para o Deus está ali, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Tem um espaço, ó, aqui entre o hoje e o é, e entre o é e o domingo. Tá bom? Então tem que lembrar disso. Toda vez que vocês forem escrever uma frase. Na palavra, a gente não dá o espaço de uma letra para a outra. Certo? Vamos continuar. Vamos preencher aqui agora essa cruzadinha, para ver se vocês estão lembrando, né? Como é que escreve cada palavrinha dessa? Aqui é uma cruzadinha, certo? Então vamos preencher. Em cada bloquinho desse, a gente coloca uma letra, tá bom? Então a gente tem que pensar em cada pedacinho que a gente vai escrever. Vamos lá. Como é o nome desse bicho aqui? É o touro. Vamos escrever a palavra touro? Vamos lá. Touro vai começar com que letra? T, né? Então vou botar aqui, ó. T. Depois, tô. Como é que você faz o tô? O T e o O. Só que não é touro, é touro. Então eu tenho que botar aqui o quê depois do O? A letra U. Touro. Como é que eu registro o Ró, o Rê e o O? Touro. Olha como é que se chama a palavra touro. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Touro. Pronto. Já respondemos essa. Vamos botar aqui esse aqui agora, ó. Vamos pro sino, né? Em algumas parlendas tem, né? A palavra sino. Na parlenda, né? Essa que a gente leu aqui agora não tem, né? Mas em algumas versões tem. E faz parte. Lembra que a Pró já falou com vocês? Que essas parlendas fazem parte do domínio público. Então vai passando de geração pra geração e as versões vão mudando também. Então vamos escrever a palavra sino, né? Olha o som do si, né? E a gente inicia com a letra si, ó. O si. Si. A letra si e a letra i. Só a letra si não é suficiente pra escrever, ó. Não posso escrever assim. Si, no. Eu tenho que formar a sílaba si. Com o si, né? A consoante si e a vogal i, tá certo? O si, nó. Vamos botar o nó aqui. Como é que eu formo o nó? O ne e o o. Si, nó. Vamos agora para o buraco. Vamos ser a palavra buraco. Como é que eu escrevo? Bu. Como é que eu escrevo a sílaba bu? O b e o u. Vamos lá, ó. B e o u. Em cada quadradinho eu coloco uma letra, tá certo? Bu. Ra. Como é que eu escrevo o ra? O re. E o a. Opa. O ra. O. Aí eu vou escrever que letra ali? O c e o o, né? Que aí eu vou ter a sílaba co. Muito bom. Ó, c e o o. Buraco. Vamos escrever aqui buraco. Deixa eu aumentar aqui o touro. Buraco. Bu. Buraco. Vamos agora escrever jarro. Vamos escrever a palavra jarro. Já. Como é que eu escrevo já? A sílaba já. O gi e o a. Vou escrever aqui, ó. Já, gi e o a. E o ró. Para ter esse som ó, do ró entre o a e o o, a gente coloca dois re. Já tem um aqui. Eu sei que termina com a letra ó, né? Deixa eu duplicar aqui e botar o ó aqui. Ó. Está faltando que letra ali? Um outro re, né? Para formar a sílaba ró. Ó. Já, ró. Certo? Já, ró. Já, ró. Mais duas palavrinhas para a gente encerrar, ó. Essa aqui, como é o nome dela? Ó. Caximbo. Vamos escrever a sílaba cá. Já tem um a ali. Então, falta aqui letra o C, né? Eu formo o cá, utilizando o C e o A. Caxim. Como é que eu escrevo xim? Eu preciso do C. Do H e do I, ó. Já tem o I ali, então eu vou botar só o H. Vamos ler, ó. Caxim. Para fazer esse xim, agora não é mais com o Nê, é com o B. Por quê? Com o Mê. Porque sempre que a gente for escrever, ó, esse som pelo nariz, se tiver B ou P na frente, a gente vai colocar a letra Mê, tá certo? Então, ó, Caximbo. Então, antes do B ou do P, a gente vai colocar sempre a letra Mê, para fazer esse som do xim. Vixe, a própria colocou foi B, é B. Ó, Caximbo. Caximbo. A última palavra. A última palavra. Já terminamos, né? Já formamos todos. Então, a gente formou a palavra, ó. Touro, Caximbo, Jarro, Sino e Buraco. Certo? Uma palavra que rima, né? Com a palavra touro. Que tem na parlenda. Pode ter ou não na parlenda, na verdade. A palavra ouro, ó. O-ru. Tem outras que rimam com touro? Tem, ó. Couro, besouro, tesouro. Todos esses rimam com a palavra touro. Certo? Agora, pensem em uma palavra que rima com a palavra fundo. Fundo. Deixa eu ver. É... Profundo. Ó. Pro-fundo. É mais. Tem mais alguma? Mundo, né? Que aparece na própria parlenda. Agora, uma que rima com a palavra barro. Carro. Jarro. Tem mais algum? Pensa aí. Amarro, né? Bota aqui, ó. Amarro. Amarro. Rima com a palavra barro. Agora, fino. Qual palavra rima com fino? Fino. Sino, né? Que aparece lá no... Na parlenda, ó. Sino. Sino aparece. Tem mais alguma que rima com fino? Menino, né? Menino rima com sino. Deixa eu colocar aqui. Né? Menino. Valente. Tem algum que rima com valente? Na parlenda tem, né? Que é gente, né? Bate na gente, valente. Contente. Também rima com valente. Buraco. Lá na parlenda tem a palavra fraco, né? Fraco. Rima com a palavra buraco. Jóia? Vamos ficando por aqui. E a gente se vê na próxima aula pra gente continuar explorando, tá bom? A escrita e a leitura das palavras, das frases, tá bom? Então vão observando aí. Brinquem aí com a parlenda. Tentem aí escrever as palavras que aparecem nela, tá bom? Reescrever a parlenda, pra que vocês vão aí, ó, cada vez lendo e escrevendo melhor. Tá joia? Então nós vamos ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.